Isso mesmo, para explicar todos os detalhes do projeto, eu converso agora com a Edneia Sobral, ela que é coordenadora do Parlamento Juvenil do Mercosul, PJM, seja muito bem-vinda. Obrigada, é muito gratificante para mim poder falar desse projeto maravilhoso que é o PJM, Parlamento Juvenil do Mercosul, nós já temos o Parlamento Juvenil Brasileiro, agora mais uma vez o Parlamento Juvenil do Mercosul, que vai, vamos dizer, sobre maneira, né, auxiliar os nossos alunos, porque o tema é muito interessante, é um tema, vamos dizer, pulsante nesse momento, que é a interação regional e as mudanças climáticas. E o público-alvo serão os nossos alunos da rede, né, que nasceram até setembro de 2007 a julho de 2011. Serão os meninos matriculados na primeira e na segunda série do ensino médio. É uma iniciativa do Ministério da Educação? Sim, é uma iniciativa do governo federal, como eu falei, dos moldes do outro programa, e que vamos ver, vai ter uma abrangência maior, né, porque esse ano eles serão internacionais, viajarão, conhecerão políticas de outros países, vamos dizer assim, até a situação climática de outros países nesse momento, assim, que o mundo, vamos dizer assim, urge, né, por mudanças climáticas, para a gente ter mais cuidado com a sustentabilidade, né, e esse tema veio a calhar, para a gente não vai ser uma coisa, assim, muito difícil, porque os nossos alunos já estão se preparando para vestibular, e os meninos que estão no primeiro e segundo ano, geralmente, são como os trainee, né, então esse tema é um tema pujante, e com certeza os meninos já estarão bem, bem, vamos dizer assim, familiarizado com esse tema da sustentabilidade, do meio ambiente, né, das mudanças climáticas, e, quiçá, não só do Brasil, né, mas do mundo inteiro, que a gente tem que se preocupar. Edneia, vamos falar sobre as inscrições, até quando, onde fazer? As inscrições é no site do MEC, até o dia 7 de novembro agora, os projetos serão mandados para o MEC, nós selecionaremos seis, né, um total de 162 no Brasil inteiro, desses 162 serão selecionados depois 81, e desses 81 que serão selecionados lá por Brasília, eles se candidatarão e serão, vamos dizer assim, terá uma eleição, uma eleição mesmo, com votação, pela internet e tal, só que não vai ser presencial, vai ser pela internet. Então, os três melhores, né, farão uma semana lá em Brasília, no mês de julho a data ainda não foi definida, mas tomara o que for eleito, tiver mais votação, será o parlamentar, mas os dois suplentes também participarão desse curso, porque a posse vai ser em Foz do Iguaçu esse ano, mas os meninos, inclusive, eu já estou dizendo, é quem for fazendo, já vai pegando a autorização dos papais que moram longe, às vezes um mora aqui, outro mora em outro canto, porque os meninos precisam da autorização dos seus pais para fazerem a viagem, né, que é viagem internacional, porque com essa eleição, o parlamentar eleito tem possibilidade de visitar, no mínimo, dois países do Mercosul. E o suplente, a importância do suplente é, como eles já estão no segundo ano, pode ser que no ano seguinte, né, esse ano ele está no segundo ano, mas no próximo ano ele está no terceiro ano, ele, vamos dizer, pode deixar o seu suplente no seu lugar, quando ele já entrar na universidade. Quem é que faz essa avaliação, quem é a banca examinadora? A banca examinadora é uma banca que nós temos aqui da própria secretaria, professores selecionados, né, geralmente professores de redação, vamos dizer, no caso de professores de biologia da área, que será sobre mudanças climáticas, e aqui a gente já tem experiência, porque nós temos o jovem senador, nós temos o jovem embaixador, nós temos o PJB, então é um grupo mesmo daqui da secretaria que faz essa seleção prévia, né, e que indicará para o MEC os seis, e lá o MEC é quem faz a seleção. Ednaia, como é que funciona, né, essa coisa toda do projeto, para os jovens que estão assistindo a gente neste exato momento e despertaram aí com vontade de participar? Como é que é esse universo? A gente cria um, vamos dizer, um grupo, né, desse grupo a gente manda a mensagem para todos os gestores, e os meninos das escolas que se interessam, geralmente eles, vamos dizer, os jovens brasileiros e principalmente os sergipanos, eles estão inteirados, porque o MEC manda muitos editais para participar de muitos eventos desse tipo, são várias seleções. Então, muitas escolas aqui, né, inclusive os nossos sergipaninhos, quando chegam lá dão show, né, geralmente se destacam, ficam entre os primeiros lugares, dependendo se o prêmio for para localizar primeiro, segundo lugar, geralmente os sergipaninhos sempre ficam bem. Então, os meninos já sabem, eles já têm uma equipe de professores formados, que já têm a sua equipe preparada, que todo ano preparam os meninos, que são os coordenadores, que irão acompanhá-los também na viagem, né. É muito importante dizer que o professor também irá com seus alunos fazer essa visita ao Mercosul. E falando em prêmios, né, como é que é essa premiação? Então, a premiação é a viagem, né. Já é a viagem. Eles terão essas visitas e sempre tem eventos em Brasília, eles irão, né, representar o parlamento, visita, né, que eles fazem lá, vamos dizer, aos senadores, aos parlamentares. E, vamos dizer assim, conhecimento, né, porque para eles, se é um plus, se ele vai fazer uma faculdade no exterior, se ele concorrer a uma bolsa, isso já é muitos pontos que eles têm quando participam desses programas, né. Então, por isso é importantíssimo. E até para seu conhecimento próprio, vamos dizer assim, conhecimento, estudo, desenvolvimento, nunca é demais. Oportunidade única, então, a gente cerra aqui com um convite. Então, eu convido a todos que nos escreveram ainda, que as inscrições ainda estão abertas até o dia 7, né, de novembro. E nós estamos aqui ansiosos para que tenham muitas inscrições e que vocês se coloquem muito bem, que essa eleição seja um sucesso, que ganhe o melhor, né, quem fizer o melhor trabalho, com certeza, será o nosso parlamentar e nos representará muito bem. Daniel, obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui. Eu que agradeço, estou disponível, quando vocês precisarem, estarei sempre aqui para tirar as dúvidas, derrimir qualquer problema que esteja. Eu estou aqui. Seguimos no estúdio. Obrigada. 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 Obrigada.